E aí o rex tá assim que voltou é do meu vai tá fez até uma amiguinha acho o preço bonita vem para cá seis dois vem vem desejar um rex levanta dez sangue de Deus que poder levanta rex E aí ó você não comprou pó de café hoje eu tive que fazer café a cavalo que isso Muita água e pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó É o que? Não é o que? Não é o que? Mas que preguiça boa Já viu outros animais aparecendo por aí Uma preocupação Essa vai ser a minha melhor figarice Para os moradores aqui da... Olha o que isso Ô seu antenor Você combinou Marcelino com ele? E daí que ele é bonito? Eu tenho um malto que parece um fusca Meu Deus Sim, me diga quais são as suas verdadeiras intenções comigo Eu quero noivar, casar, fazê-la feliz Eu quero te honrar enquanto mulher Ah, agora aqui eu menti de verdade Quem diabo é que quer casar hoje em dia? Quem quer? Que viagem é esta, alguém? Eu vou mostrar para vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol Entenderam? Bem fácil, vou fazer de novo A segunda nota é sol A segunda nota é sol Então ajustando sol e pá, fica Legal Bem louco, bem louco A próxima nota seria o A que é... Eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês, eu não gosto nem de falar muito sobre esse cachorro porque eu conto a história dele, as pessoas me chamam de mentiroso Esse cachorro servem Esse cachorro serviu 11 anos às forças armadas no 9º batalhão de infantaria motorizada no departamento de cães Ele dava treinamento para os cães militares na área de atracação de navio e paraquedismo e incursão em floresta É rompe ferro o nome dele Eu estou passada, chocada Meu Deus O miserável é um gênio Ah, você é da manga Oh, Rafa Tira o Fusca da garagem aí pra nós É, tá bom Pode deixar aí minha tia, pode deixar aí minha tia que eu tiro pra você Oh, minha tia, me dá um realzinho aí pra fortalecer aí Oh, moço, então não, vim pra resolver umas coisas Pra amiga não, né, pra minha bunda safada, cachorro com essa conta, pra amiga não, né Que é isso Colher, minha tia, colher Colher, minha tia, quando esses pneus aqui dessas motas aparecem furadas aí, tu não vai gostar Colher, pode deixar a mota aqui novo, pode deixar, minha tia, pode deixar, colher Deus me defenderai Bora, bora, bora Joga de lado, joga de lado Joga de lado, é Assina Não sei, não sei como... O povo falando que eu tô quebrado Quebrado aonde, ó? 5 milhão no banco Caminhonete pra andar Caminhonete na garagem aí Tô sossegado Essa é a letra A E essa é a letra H E aí, pra zingar assim Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eu disse que a preguiça é um pecado Eu fiquei assustado Eu perguntei pra ela assim Por que que a preguiça é um pecado? Ela falou, porque a preguiça é do demônio Eu falei, por que que a preguiça é do demônio? Ela falou, hum, vai ficar só fazendo perguntas, é? Falei, hum, tá com preguiça de responder, é? Pergunta aqui, ó Um motivo pra tomar uma hoje? Minha sandália que eu... Ah, então bota uma É o quê? É o quê? É o quê? Vamos agradecer ao meu prefeito Pelo alimento de hoje Porque se não fosse ele A gente não teria o que comer Amém Essa é a vacina contra a raiva, é? Me deu uma dose pra eu mandar pra minha mulher lá Que a bichinha é brava que só perde A guia dali é um ajudante bom, ó Ele enche o balde E joga no carrinho Desgraçado, por que que não já enche o carrinho? É, tá bom Oi, oi, manote Peraí, não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Por favor, me escolha Me dá essa chance, por favor Eu vou dar moral, hein? Agora dá pra deixar Dá pra deixar Tchau, tchau, tchau